Música Uma manhã ensolarada nasce sobre as margens do Rio Machado. Neste dia é determinada uma missão importante, a realização de mais um arrastão ambiental. A equipe da SIC TV foi convidada para participar de uma ação social elaborada pela Casa Esporte de Rolim de Moura. A ação consiste na limpeza e coleta de lixos nas margens do Rio Machado. Para participar desta ação, solicitamos a ajuda da família Souza, que nos mostrou em detalhes o quão importante é esta tradição de coleta anual. A gente participou, tem acho que a terceira vez que a gente participa, a segunda, não sei. É muito bom para limpar o rio, para preservar a natureza. E da próxima vez a gente quer participar de novo. Essa é a minha primeira vez participando e eu achei muito legal para ajudar a natureza. Foi constatada a coleta de geladeiras, ventilador, TV, pneus, garrafas PET e diversos outros lixos que obstruíam as matas ciliares e poluíam a fauna e flora local. Estamos aqui hoje na ponte do Rio Machado, tá? No Rio Machado aqui, fazendo uma ação social hoje. Esse ano a Casa Esporte completando seus 40 anos de existência, desde 1984, instalada em Rolim de Moura. A gente estamos aqui na beira do rio fazendo o arrastão ambiental. O que é esse arrastão ambiental? Essa ação que a gente promove é encabeçada pela Casa Esporte, porém abraçada por todos os pescadores, outros comerciantes parceiros também que aderiram à ideia. Então hoje a gente veio devolver esse gesto de carinho com a natureza, por tanto que ela nos proporciona. O evento contou também com um almoço especial repleto de costelas assadas, juntamente com um sorteio de vários prêmios para todas as pessoas presentes no arrastão ambiental. O evento contou também com um almoço especial para todas as pessoas presentes no arrastão ambiental.